Fala galera, X35 marcando prensa na cartagem, mais um carro que a gente fez a instalação da película Window Blue G5 nas laterais, G20 no para-brisa Tá aqui ó, o adesivinho da Window Blue, atestando que a película é original A gente tá aqui ó, embaixo da iluminação, a gente não consegue enxergar nada dentro do carro Essa película, ela tem garantia vitalícia, rejeição de 99% de R Seguindo a visibilidade interna da película Aqui o adesivinho, ó, pra arrear o vidro por 24 horas Tá aí a visibilidade interna da película G20 no para-brisa, 5 nas laterais e a gente consegue enxergar perfeitamente Alto grau de privacidade e excelente qualidade ótica Esse é mais um Trabalho da Cartagem Galera, valeu!